E aí, meu povo, eu que sempre estive aqui para combater fake news, fui vítima dela, né, e está com uma proporção muito grande, está até fora do Brasil, vocês sabem que, acho que todo mundo sabe aqui que eu já postei vídeos aqui de seguidores que moram fora do Brasil, na Europa, Japão, Estados Unidos, tem vários lugares aí, e isso tomou uma proporção muito grande, e assim, não tem outra coisa na rede social, quando eu abro, eu acho que porque já é ligado a mim, eu não sei se é porque eu já assisto os outros vídeos, toda vez que eu abro as redes sociais, vem algum vídeo, então as pessoas estão fazendo prints, mandando para mim, eu também estou fazendo print, e só quero dizer uma coisa, se tiver dinheiro, pode compartilhar aí, porque vai ter que provar, de uma forma ou de outra, e se não provar, vai ter que pagar, é, então assim, todo mundo, se for preciso, eu pego mais de um advogado, mas todo mundo que está compartilhando, tem gente criando novos vídeos, até gente famoso aí, é, gente famoso aí, nas redes sociais, criando novos vídeos, então, eu estou deixando todo mundo bem à vontade, mas a gente está printando, está salvando todos os vídeos, e vamos trabalhar, que seja com um advogado, com dois, com quantos precisarem, mas a gente vai trabalhar, você não tem noção, do que é ser vítima de uma fake news, viu, mais tarde eu vou sair daqui da UTI, aí eu vou poder fazer um vídeo melhor para vocês, beijo. Tudo bom? Eu sou seu pai, viu? É, eu li com isso, vou tirar foto aqui com ela.